Música Ai, caralho Mentira! Nada disso, continua andando Não dá pra desistir agora Vamos vivendo o mundo afora, vai, 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 vai Um ciclo sem fim Que vai chegar Com esse chapéu de galdério aí Adoro Bom, rapaziada, uma outra dica bem importante que a gente pode dar aqui do vivendo o mundo afora É vocês fazerem o racionamento da água nessas trilhas Vocês vêm na entrada, por exemplo Não, nem de levar o sol necessário, que nem eu e a Vanessa A gente trouxe duas garrafinhas Bebe sol necessário Ah, é, bebe sol necessário É, o que acontece Se tu não racionar a tua água, você vai chegar lá morrendo de sede Quando você voltar, você tá lascado Igual a gente, a gente tá com mais uma garrafinha aqui tomando aos poucos Agora ainda parece que a gente tem mais necessidade de tomar água E acabou de passar um casal aqui por nós Que eles tão, a gente agora tá batendo ali Tem uma placa aqui, ó 3.8 quilômetros do camping, galera Então significa que a gente andou 1 quilômetro e 200 de lá desde que a gente saiu E aí, só que a garrafinha que eles só estavam com uma garrafinha na mão E a única garrafinha de água que eles tinham tava vazia A única opção que eles vão ter vai ser encher a garrafa Ou na, da, da cachoeira Mas ela é uma água escura Não sei se seria muito bom de beber Mas em resumo, é bom sempre racionar e sempre tu compensar isso, sabe? Pô, eu vou ter que ir e vou ter que voltar Então não adianta nada eu tomar água porque eu tô com muita sede na ida Cara, senão você pode passar mal aqui E aquele casal lá não tem uma água pra tomar aqui na volta E olha o exaustão que eu ia baixinha tão agora na volta Agora até aliviou bastante que a gente começou a descer Então bora Nossa, rapaziada, olha lá A gente vem descendo, descendo Ah, que alívio, que alívio Olha a subida Meu Deus do céu Bom, rapaziada, só tem uma palavra pra quem pensa em vir aqui Exaustão, galera Se não tem preparo físico, meu carnário belga Cara, tá muito complicado Continua subindo e descendo, subindo e descendo Muito pesado agora na volta Tá pesadíssimo Nem as reservas de águas duraram agora Rapaziada, tá muito... É pesado, é uma trilha Não tem nada de mais a trilha Mas é muita subida Ela é longa, né, então Ela é muito longa e muita subida Toda hora, constantemente, você tá subindo, subindo, subindo Dá uma exaustão muito forte Quem praticam as caminhadas aí, dá pra encarar Agora, se é igual a gente, sedentariozão, vai apanhar Cara, você vai apanhar pra caralho Você vai tá fodido Essa que é a realidade, tá Fica bem claro aí Pra quem vim pro parque É bonitinho até lá, é legal Uma rapaziada Ou tipo assim, né É pra fazer uma vez na vida É Bom, pelo menos eu tenho uma notícia boa pra vocês, galera A bota nova que eu comprei não tá machucando meu pé Ê, ê, ê Aí uma caminhada dessas dá pra treinar testar, né, Petinho É, prova de fundo Pode ver a mesma botinha que é minha Só que a dela é de menino Falei, Bastinha, compra a minha botinha Que a minha botinha é supimpo E a Bastinha confiou e... Deu certo, né, pequeno Rapaziada, eu tô segurando vocês Olhando reto Só pra vocês verem O circuito janela do céu Ele não é chamado por causa da janela do céu Daquele lugar É por causa que você fica tanto tempo só subindo Só subindo que você fala, não, eu vou chegar no céu, é impossível Meu Deus, não, meu Deus Uma placa Uma placa Nossa, e sinceramente, cara, subam Pelo lado onde é que eles falam, lá no parque Pra subir e voltem pelo mesmo, não venham por esse outro lado É muito longe, é muito ruim A estrada tá pior ainda Elas pirambeiras muito esburaqueadas pra baixo Quando tudo parece perdido, rapaziada Aparece uma lagoinha, né, meu amor Uma cachoeirinha com aguinhas cristalinas Pra você dar aquela refrescada E depois você lembrar que tem mais um trecho enorme pela frente Tá, acho que é uma cadeiruda, hein, Petinha Olha lá, tem mais dois quilômetros ainda Final da trilha aqui, rapaziada A gente acaba caindo num camping, ó E aí tem uma biquinha com água filtrada É amarelo? Não, vai pra dentro Tá boa, baixinho? Olha só que massa isso aqui No final da trilha, então a gente tem um relógio do sol Tá vendo? Ele tá marcando exatamente o horário, ó Agora umas três e pouquinho agora, tá vendo? Três e quarenta, é Aqui já é cinco horas Aqui se é cinco, aqui é cinco também Não entendi direito Aqui é três horas, aqui deve ser umas quatro horas Cinco, seis horas Acho que tá faltando... sei lá Galera, dá uma olhada aqui no que aconteceu A gente tá aqui agora A gente tá aqui, ó Então a gente agora vai descer Número um é a portaria de novo que a gente vai sair Olha o trajeto que a gente fez É, a gente entrou aqui, veio passando Aqui era o cruzeiro, deixa eu ver se é o dezesseis Cruzeiro era aqui Dezoito aqui era o pico da Lombada Olha, a gente veio, veio, veio Aqui é a janela do céu, galera Vinte e dois deve ser lá a cachoeira da cachoeirinha Que a gente fez a segunda filmagem Aí a gente veio, 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 veio aqui, galera Nossa, não, esquece Precisamos do circuito completo do parque Caraca Nossa, rapaziada Eu acho que eu e essa baixinha nunca ficamos tão cansados em toda a nossa vida Perceberam que mudou a câmera? Acabou as baterias das câmeras? Pra vocês terem uma noção do quanto a gente tá cansado A portaria tá ali A gente não aguentou caminhar até lá A gente parou mais uma vez pra descansar Cara, tá muito exaustivo Muito, muito, muito exaustivo mesmo Tem que cuidar demais com isso A gente tá falando com vocês agora porque é a última vez que vocês vão ver a gente A gente vai chegar e vai apagar Só vai terminar esse vlog amanhã A gente tem que terminar agora A gente tava com tanta sede e não sentia Vai tomar um gosto amanhã Não tô sentindo nada Uma sede, velho Uma fome, uma vontade de cagar Não, tô zoando A pior coisa de fazer essa cena É que você sempre tem que voltar pra buscar a câmera Ali, rapaziada Já deu Aqui já estamos de volta na Maria E a baixinha ali O que você tá fazendo aí, Petinha? Então, aqui a gente tá com muita fome Daí eu acho que a comida não seria suficiente Daí eu vou pôr mais uma lata de milho Ó, rapaziada, eu tô lendo aqui as mensagens da galera Valeu, rapaziada Pra vocês serem assim Ó, deixa eu ligar aqui Ê, luz na Maria Uhul Luz na passada É a hora, galera, de dar uma deitada já E tomar uma água de milho, né, Peto? Porque não tem nada melhor Que tomar uma água de milho Já dizia o Papa É um gole na água de milho E um gole na cervejinha Que um dos nossos, pessoas que acompanham o nosso projeto Trouxe pra gente Olha lá as comidas do Vivendo Mundo da Fora Sai Então é isso Rapaziada Um abraço, beijo e queijo Rapaziada Se vocês tiveram gostado desse vlog Então a gente pode dar dica pra vocês Se vocês vierem então aqui pra Ibite Poca O parque é bem legal O parque é bem estruturadinho Então tem as plaquinhas Como vocês viram com a gente A gente passou por tudo Só que a trilha é um pouco pesada pra caramba, galera É isso aí Não é ela mais estreita Ela não é aquela trilha fechada Mas ela é uma trilha Que constantemente Você tá sempre subida De uma lomba Assim É incrível Como parece que sempre Você tá subindo, tá? Como a gente te disse A não ser que você seja triatleta É, se você tipo Já tiver aquela Aquele pique de caminhada E coisa e tal Beleza Aí vai Aí você vai fazer mamão com açúcar Pique de caminhada Que você, ah, não Você caminha tranquilamente Direto você caminha uns 5km E tal Porque é pesada, gata A gente tá vendo É pesada, rapaziada Não brinca no negócio Se inscreve aí no canal, rapaziada A gente tá dando uma volta ao mundo Esse dia foi super legal A gente conhecer esse parque incrível Então com vocês Não esquece de deixar o like Então se vocês também gostaram Dos voos do Águia Se vocês gostaram da nossa aventura Que a gente viveu Comenta aqui embaixo Se vocês já foram pra Ibite Poca Já chegaram aqui nesse parque Já chegaram a fazer uma trilha Muito longa também Como essa, assim E chegar no final Você tá exausto, exausto assim Não chega, não chega, não chega Comenta aí embaixo pra gente Conta a história de vocês aí pra gente Que a gente vai acompanhar isso aí também Um beijo, queijo Vivendo o mundo afora Ai Tchau Ai, não vem em cima de mim não Ai, Pia, tá doendo Deu com isso Tchau Tchau